Mini Humilhada é Pica-Pau Escondido Versão Brasileira, Herder Peixes Pelo que eu vejo, o almoço está servido! Tire as mãos daí! Eu estou fazendo um curso por correspondência de cultura oriental! Japonês, chinês, coreano, todos esses rolinhos primavera! E não serei interrompida pelo seu... Quem poderá ser? Que bom! É o meu curso de Karatê por correspondência! Diz que vou precisar de um parceiro para treinar! E será você! E pode que ser! Pica-Pau, eu lhe ofereço um ano de aluguel de graça para treinar comigo para a prova final! Você falou um ano de aluguel de graça? Deve fazer tudo o que eu mandar, Mini-San! Porque a obediência é a ordem do Pica-Pau! Para se aprender o ritmo correto do Karatê, você precisa fazer uns tekamaks no ritmo da música oriental! Use a força do pulso para jogar o tekamaks por cima do seu ombro para este prato aqui! Não pode olhar, hein? Como me saí, mestre? Ótimo! Uma maravilha! Você mereceu seu sudorão sushi! Como me saí, mestre? Mas eu acho que está na hora de trabalharmos o seu equilíbrio! Você deve levantar a perna esquerda mais alto! Depois, levantar a sua asa direita como uma garça! Isso! Muito bom! Cuidado aí! Asa esquerda! Levanta o braço direito! Vai! Olha, filha! Tem que se concentrar! Olha, filha! Eu vou precisar de uma TV a capa! Usar o chão para deter a sua queda foi uma decisão de mestre, Mini-San! Quando vamos dar chutes e xingar palavrão? Primeiro, tem que aprender a se concentrar! Olá! Está vendo? Ignore os coelhos! Concentre-se, Mini-San! Concentre-se! Sim, mestre! Fica mal e ser retido! Não estou vendo nada disso no manual de treinamento! Você tem que me treinar, como diz aqui... Um... Nada de aluguel de graça! Ah! Ataque da cobra silenciosa! Muito bem! Você se esconde em casa e quando eu entrar você tenta me atacar de surpresa! Agora estamos treinando o pica-pau! Eu sou uma cobra! ド x Ai, amigo, por acaso, esse queijo aí é do Leôncio? Não. Diz aqui que é para o pica-pau. Tenha um bom dia. Ah, eu adoro! Um queijo bem fedoreto. É, você pode até se esconder, mas não vai conseguir fugir, Miki. Hum, estou ensinando direitinho para ela. Ela pode estar em qualquer lugar. Pode até fugir, mas não conseguirá se esconder. Estou vendo que seu treinamento está indo muito bem, senhora Minnie. Estou aqui para testá-la. Se eu não passar nada de aluguel de graça, pica-pau. Amigo, eu preciso da sua ajuda. Eu te dou toda a minha coleção de filmes de Kung Fu em Betamax se você lutar com ela no meu lugar. Não posso, pica-pau-san. O teste começa agora. Bom, então só tem um jeito de fazer isso. Ah, você não tem coragem. Vai fugir como eu fugi do bico das minhas irmãs. Essa sua juba vermelha é minha, infiel. Ciclone da Morte. Há mais. Catavento de Dor. Deveras impressionante. Acorda a bamba do terror. Há mais outra vez. Eu devo dizer que você é um excelente parceiro de treinamento, pica-pau-san. É, foi só um lance de passa-cera e tira-cera. Entendeu o que eu disse? Na verdade, não. Uhul! Minnie, olha só, você passou no teste de karate, o que significa um ano de aluguel grátis para mim! Opa! Eu devia ter tido aula de francês! O Lutador, versão brasileira, extra-filipe-se. Auditório cívico. Hum, grande luta hoje na TV? Ah, qual é? Essas lutas são todas fajutas! Oh, você vai dispensar as cinco mil pratas que vão dar para quem derrotar o campeão hoje? Cinco mil pratas? Pois mandem quem faça o cheque em nome do pica-pau, meu amigo, porque eu derroto o campeão mole-mole! Talvez com um soco só, com as mãos para trás! É! Ai! Então que se inicie a luta! O triturador contra quem aparecer! E aí vem nosso primeiro desafiante! Vamos receber agora o pica-pau! E agora o campeão mundial, o triturador! O triturador! Vem cá! Já nos conhecemos? Melo truque, amigo! Cordas comestíveis! Ainda não acertei você! Olha só o meu punho! Puxa! Que maravilha! E soma o dono do início do primeiro assalto! O pica-pau contra o triturador! Agora eu te peguei! Não se mexa! Você vai perder! Quer ver? Ah! Incrível! O pica-pau pode perder a contagem! Senhoras e senhores, esperem! O que está havendo? O triturador está fazendo panqueca de pica-pau! Um, dois, três! Está fora! Ei, volte aqui! Eu vou te dar uma lição! Vem cá! Lamento, uma tentativa por candidato! Quem será o próximo? Atenção! Tá bom! Talvez as lutas não sejam fajutas! Mas sabe, hein? Com o truque certo, eu aposto que eu derroto aquele palhaço! E agora, senhoras e senhores! Próximo candidato, vindo das montanhas da Escócia, vamos receber o espantalho escocês! Não conheço nem o espantalho escocês! Ora, você me deixou sem graça! Prepare-se para sofrer as consequências! É hora de meu tronco super-reforçado derrubar você! Ele acerta pela esquerda! Pela direita! Pela esquerda! Mas que luta! Você viu? O triturador sequer se livrou do meu tronco super-reforçado! Engraçado! Não é verdade? Ele é lento! Um, dois, três, fora! Tá bom, tá bom! Ele é grande, é muito mal! Mas eu aposto que eu derroto ele apenas com a minha velocidade! O próximo candidato! Bem-vindo seja o Czar de Apar! Como fez isso? Minha triguinha, o balear roxo! Permita-me demonstrar! Me levanta assim! Ui! Quem é agora o campeão, meu camarada? Socorro! 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 Ah, mas que reviravolta! Tremenda velocidade do Czar Bizarro! Esperem! Não pensem que o triturador já perdeu! Hein? Mamãe! Ah, por que que eu não pensei nisso há mais tempo? Oh, mas o que é isso, senhoras e senhores? Agora será o fim da luta, sem dúvida! Parece que ele enfrentará... Atenção! M-m-m-mãe! Ah, mas meus filhos estão todos olhando! Algo imédito nestas lutas! Será que a mãe dele conseguirá derrotá-lo, minha gente? Sente-se bem aqui, onde é seguro, mãe! Puxa vida! Tem certeza que é seguro, filho! Tenho ouvido falar muito de acidentes com essas cadeiras! Ah, mamãe! Mãe, mamãe, tem toda a razão! Esta cadeira poderia machucar você! Opa! Me seja gentil e apanhe meu livro de bolso, meu querido! Mamãe, tenho que voltar à luta! Por que que eu não havia pensado nisso? Minha filha, obedeça a sua mãe! Você precisa descansar! Houve uma coisa inédita! A mãe do triturador está fazendo ele tirar uma... Sonequinha! Mas, mamãe... Esqueça e tente e dorme! Agora fecha os olhos! O campeão está agora na lona! Acompanhe a contagem comigo! Quer ver? Um... Dois... Três... Dá fora! O triturador acaba de ser incrivelmente derrotado! Agora eu quero que todos saiam em silêncio... Para que meu filho não desperte! Lixo Trabalhoso Versão Brasileira Herbert Richers Interrompemos a serenata do sono para um boletim especial! O satélite ronso desativado não caiu no oceano como previsto! Ele entrou na atmosfera da Terra, mas os cientistas não fazem ideia de onde ele cairá! Mas o que é que foi isso? Quem jogou esse monte de lixo no meu quintal? A fábrica de reciclagem deve pagar uma boa graninha! Dezoito, dezenove, vinte dólares! Nada mal para um trabalho que foi moleza! Acredita-se que o satélite russo desativado tenha caído em algum lugar desta cidade! E oferece-se cinco milhões de rublos de recompensa por sua devolução! Cinco milhões de rublos! Por que que não disseram antes? Eu tenho que recuperar esse satélite logo! Fechado! Não é possível! Eu tenho que recuperar o meu satélite! Cão de guarda em serviço? É, então vai ter um pica-pau em reconhecimento! Ah, vai trabalhar, ó, seu vira-lata preguiçoso! Ui! Eca! Ih! Ih! Dormicãozinho, tão bonitinho! Se não dormir, eu tô ferradinho! Ah! Ai, 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 ai... Agora, cadê o meu satélite? Ah! Agora se não vejamos, onde eu esconderia um satélite de 5 milhões de rublos? Não dá pra ver nada com esse lixo todo. Hum, não tá ali, nem ali, muito menos ali. E aqui? Opa! Hum, é... Ah! 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 Ah, não! Já vai? Eu também! Eu sei que eu vou conseguir localizar o meu satélite do alto da via de privadas. Não está na sessão de pneus? Nem na... Ei, que isso aí, ó! Ah, eu tô aqui só pra recuperar uma coisa. Aqui, ó, são os 20 dólares que o seu dono me deu por ele. Agora estamos quites, tá bom? E aí, olha lá o meu satélite! Tem que ser rápido, rápido, rápido! Ai, não! Lá vem o babão! Ah! Puxa, mas que legal! Isso aqui pode virar um carro! Em cara de um milhão de dólares? Não, deve dar uns 5 milhões de rublos. Só tem um jeito de sair! Tá bom, então eu tenho outro jeito pra sair! Uhul, em cima! Ah! Ok, você venceu! Pode me trancar a chave e me cozinhar pro seu almoço! Faça qualquer coisa! Mas não me banhe em um espaço pequeno e confinado! Vou explicar! Eu só quero que você não me ponha ali, por exemplo! Por favor! Muito obrigado! Você acabou de resolver meu problema! Você encontrará um satélite! Nós agradecemos você! Certamente merece receber recompensa! É, não me diga! 5 milhões de rublos, não é? Exato! Você quer em rublos russos ou em dólares americanos? Quero em verdinhas, na mão do papai! Considerando a atual taxa de câmbio, são exatamente 12 dólares! Mas o que é isso? E dois centavos! A taxa subiu esta manhã! Rublos! Ui, ui! Ai, 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 ai! Varre! Hoje aqui, irmãos tringolinho! E eu aqui varrendo ruas! Oh, bela manana para você, John, meu filho Bela manana para você, pica-pau Ora, senhor Peço demissão, eu desisto Bela manana para você, John, meu filho Vende-se, um e quarenta e nove Então, senhor, pica-pau, bancando o oficial, hein? Polícia, polícia Vê, te deixo, menininho empado Menino, muito mal, você, vai já para casa Eu vou depenar você Círculo, entrada, bilhetes Espere um pouco, cadê o seu bilhete, filhinho? É o sonho inoficial da lei Vem, se dá fora, esquece o meu guarda Entrada principal Se manda, moleque, tira fora esse bigode Faz outro Vem, de novo Se manda A CIDADE NOVA 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 A MÁGAR Fíciei Que meu banqueteiro dorminhoco está fazendo agora. É muito difícil encontrar bons banqueteiros. O seu comportamento ultrajou o meu senso de justiça. Eu só vou lhe dar mais uma chance, meu pequeno encrenqueiro. Agora ao trabalho, limpe toda essa água salgada. Gostei da extravagância inesperada e transcontinental de servir bala puxa-puxa na festa do ano. Se aquele rapaz acha que vai receber gorjeta, está redondamente enganado. Posso lhe perguntar uma coisa? Você é banqueteiro há muito tempo? Então você é novo? na função? Isso explica. Você não é novo na função e não é... Oh! Espera um minuto. Um pensamento acaba de passar pela minha cabeça. Você deve ser um dos meus especialíssimos convidados para a festa. É o primeiro-ministro canadense. Você é a princesa Beatrix dos Países Baixos. Espera. Não pode ser. Você é o meu desaparecido primo, Sartre. O meu querido e tão saudoso primo desaparecido ainda criança. Oh, agora eu reconheço nesses lindos olhinhos, Sartre. Há quanto tempo não nos vemos. Oh, Sartre. Você precisa me ajudar. O banqueteiro não apareceu. Nós dois sozinhos precisamos preparar a festa do ano. Você vai me ajudar a encher essas bolas, tá bem? Elas devem ficar assim. Agora você. O que foi, meu querido, adorado e tão esperado primo desaparecido? Talvez seja algum tipo de doqueio igual aos problemas que você tem dentro dessa sua cabeça, primo Sartre. Ah, lembra como você dançava discoteca no tempo que éramos crianças, hã? Bom, esta noite você não fará nada e será o meu disc jockey, está bem? Prime, vamos lá. Ah, ouça esses limpos, agudos e o bumbum dos baixos, hã? Você não é um coifiteiro. Você não é o meu primo Sartre. Você é um... você é um... Penetra! Eu vou banheiro para bem longe da festa do ano! Os convidados com certeza já devem estar chegando Ah, eu vou ficar atento Essa foi a última gota que quebrou as minhas costas em milhões de pedaços Espera até eu botar as minhas garras em você, seu infeliz! Meus convidados Bem-vindos à festa do... Você é... o Sr. Urso Recebemos uma queixa de uma festa barulhenta aqui Mas que negócio é esse? A festa nem começou Vamos, amigo, vamos! Isso é um traje, se você quer saber Eu o entregarei ao Primeiro-Ministro, a Princesa da Caledônia Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que têm cães que atacam sua espécie É hora do terreno! Era uma vez, dentro da floresta, um nobre leão em pé Em pé Em pé Em pé, seu burro Ele era o rei dos animais Ele não temia a tempestade, nem o relâmpago Deixa comigo Ah, o poderoso rei das selvas Zé Ratão, caçador de talentos do circo Irmãos Balangandã Abra a porta Abra a porta E aí Há Dê-me isso aqui. Vamos ao alto. Ah, não acertou. É como caçar um rato. Fechamos aqui, fechamos aqui. Como caçar um leão? Como caçar um leão? Como caçar... A CIDADE NO BRASIL O que foi que você pegou? E palhaço? É, eu peguei um rato. A CIDADE NO BRASIL É, eu te peguei. Eu te peguei mesmo. Se esse é ele. É, quem é você? Fale ou eu te como. Está bem? Você que quis. Eu te peguei. Fale ou eu te peguei. Fale ou eu te peguei, perreço é perreço. O que foi que mais ganha? CIDADE NO BRASIL Música Escola de Esquitos, Zé Corubu Por que eu sempre faço serviço pesado, Zé Corubu? Eu cozinho pra você, limpo pra você e sempre aparo as suas pernas, ô cara. Isso porque eu sou o chefe aqui, malandro. E você não é chefe de coisa nenhuma. Olha aqui, você não é o único que tem sonhos e aspirações, sabia? Tá bom, tá bom. Escuta. Eu vou te dar uma chance, meu irmão. Este plano finalmente vai tirar a gente da pior. Achamos uns iniciantes e cobramos uma fortuna por algumas aulas de esqui. Depois a gente leva a rapaziada pra alto da montanha dos especialistas. Rápido como uma avalanche. Você e eu tomamos o teleférico e sumimos rumo aos climas mais amenos. Deixando a rapaziada em meio à neve para trás. Maravilha. Aí vem os otários. Quer dizer, os alunos. Olá, olá. Eu sou o Zeca Urubu, o famoso instrutor de esqui para crianças por preços que até um pica-pau pode pagar. Quanto é que você pode pagar? Por favor, tio pica-pau. Por favor. Por favor, tio. Zeca Urubu tem uma escola de esqui que arriscadamente garante tornar-se o esqui o esporte preferido das crianças. Aprenderão a descer montanhas, a esquiar de baixo para cima e a até voar sem perder o fôlego. Hum, não sei não. Tem uns fotos de recordação, alas de segurança, tecidas do alto da colina e treinamento em campo e... Certo, certo, certo. Você me convenceu. As crianças darão fogo o dia todo. Assim você poderá esquiar em paz. Tá bom. Trato feito. Adeus, Gigi. Adeus. Espera. A grana... Quer dizer... Espere, espere. As quentas pratas. Eu pago assim que tiver visto eles esquiando. Tu devia ter recebido adiantado sua anta. Agora vamos ter que ensinar os moleques a esquiar ou não vamos receber a grana. Calma aí, chefe. Não vai ser tão ruim assim, não. Não vai ser tão ruim assim, não. A gente não sabe esquiar, ó, tapado. Eu tô dizendo, chefe. Se a gente fizer o que eu prometi, ensinando eles a esquiar só um pouquinho, a gente ganha a nossa grana. Senhor, pra que resta a corda, hein? Aí, todo mundo sorrindo. Foto-reconvidação. Foto-reconvidação. Ok. Não tentem fazer isto em casa. É, pode deixar com a gente. Ótimo. Aula de segurança, ok. Primeiro socorro. Mas onde se meteu esse trio de tampinhas? Ai, se esses moleques se ferirem, eu não vou ver a cor do dinheiro. Tecida do alto da colina, ok. Não se preocupe, crianças. Eu os salvarei. Pelo salto de esqui. Irado. O senhor fez mesmo todo o passeio sem esquias, caramba. É realmente profissional. Instrução de campo, ok. Mas por que que chamam isso de esquiar pelo país, hein? Pergunte isso a ele. Ah, pelo país, é porque estamos esquiando pelo país. Eu acho que é isso, é. Vamos lá, eu pego você. Vamos. Sim, sim. Eu tô na frente. Ué, pra que lado devemos ir? Não sei. Vamos dar uma olhada. Oi, chefe. Tá sendo mais fácil do que eu pensei, viu? Isso por quê? Você está sobre os meus esquisos nojentos. Vai! 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 Agora chega, infeliz. Eu vou assumir o golpe agora. Eu sugiro desistir. Vamos voltar pra cabana, onde é quente, seguro e... Senhor, onde você está? E onde não tenha nenhum pica-pau que deixe a gente maluco! Mas a gente não sabe esquiar, chefe. Como assim? O último a chegar é a mulher do padre. Ah! Que legal! Uma corrida! Por isso que estou naquele lado. Ai! A gente vai se ensabacar lá embaixo. Para de reclamar, infeliz. Nós nos livramos daquele chato. Foi! Nós estamos bem na sua cola. Ah, cansei. Agora eu vou pegar pedaço. Ai! 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 Eu os vi se livrando da avalanche. É, foi muito legal. Vamos assistir mais aulas. Queremos esquiar com vocês durante tanto o inverno. São os melhores. Por favor, não vou tirar a pau. Eles são os melhores. Não, não. Leva eles pra bem longe. Pouco peso, chega de armações, tá bom? Nunca mais. Tá ouvindo essa canção lá em cima? É a lenda do pico da canção de Linar. Tudo começou a bordo do meu barco há 20 anos. Sim, senhor. Tínhamos feito uma grande pescaria de atum azul. Sabe que o urso polar gosta de peixe. E também os pinguinzinhos. Cuidado com o cachorro. Mantenha a distância. Mantenha-se. 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 Vamos lá. 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 Censurado. Canção de Ninara para a clarineta. Canção de Ninara para a banda de circo. Canção de Ninara para a clarineta. 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 Canção de Ninara. Canção de Ninara para a clarineta. 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 É que, canela fina, se me bater mais uma vez com esse chicote, arranca-lhe os dentes. E sabe que eu sou bem capaz disso, hã? Senhor... Dança no celeiro, hoje. Bem, já chegamos. Venha, Rocinha, pise em mim. Esse cara ainda me paga, vocês vão ver. Ei, pessoal, uma bela quadrilha, vamos dançar. Peguem seus pares e vamos lá. Olhe pra ele, olhe pra ela, segure a mão e bota com a canela. Oda de oito da durma de touca. Deixe o ar brilhar na sua boca. Encoste do parceiro, não fique aí à toa. Se não quiser biscoito, lhe compre uma broa. pacific� Ambos Dança, tudo mundo, dança em parada, balance mais um pouco que ela vai gostar Agora, eruo, agora está certo. Gerne sua dama e puste mais pra pé. Desde que o torcinho subiu muito depressa, comida sem gordura é só o que eu conheço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL